Mano, ela é linda como o sol Ela bate em mim em gozeiro Na praia nós dois tomamos de escola E comando um espetinho, tinho Ela quer ver se ator mais ovinho, tinto Pele linda, mano, eu sou retinto Falei pra ela que eu não me entro Eu abri no meu story, mas não sabe minha story Tomei um doce, tô torstando E chiquei, bebei a voz A insana é complexo da saudade Meu cigarro eu gosto e fiquei à vontade Mas deu saudade Eu estou visando fofo com o meu Nike Estamos correndo no motor da minha serra Rockstar, tempo de maia que se foda Sou meu MD, vai conhecendo o maicão do Rolex Meu sonho é carica, nunca parei de sonhar Sabe que eu sou cat-star, só que não sou mais neném Com fama, com sol dos gães, esquece, esquece Vivo num andar espacial, onde tem voções de amores Sabe eu não quero é um mês de um, é meu Vivo num andar espacial, onde tem voções de amores Só que eu não quero é um mês de um, é meu Eu abri no meu story, mas não sabe minha story Tomei um doce, tô torstando E chiquei, bebei a voz A insana é complexo da saudade Meu cigarro eu gosto e fiquei à vontade Vai Deus ao dar 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 Eu estou visando fofo com o meu Nike Tomei um doce, abriu-se O Rolex, nas o Carmeness, se foda Tomar o mbday vai conhecendo o Michael Doris O Rolex é o Rolex O Rolex é o Rolex Nunca parei de sonhar O Rolex é o Rolex 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 Obrigado.